Bem, caros amigos, na continuação da nossa visita à quando do sismo de 1980, pela equipa do Sr. Furtado, estamos aqui já na Serreta, na Fraguesia da Serreta, acima da cova, já vendo as primeiras habitações, cá que temos a habitação do Sr. Candeias, do Guarda Candeias, depois vimos mais acima, Fraguesia da Serreta, Fraguesia tão conhecida e pitoresca pela sua frondosa mata, também tem como padroeira Nossa Senhora dos Milagres, na sua festa, que aqui teve origem, e é feita também uma grande festa na Califórnia, mais precisamente na cidade de Gastines, onde, em setembro, onde também se juntam nesta festa de Nossa Senhora dos Milagres, muitos milhares de imigrantes, recordando a festa de Nossa Senhora dos Milagres aqui na Fraguesia da Serreta. Como veem, a sua igreja parcialmente também destruída, praticamente destruída, e a equipa de reportagem vai falar com o Sr. Padre, este padre com o seu nome de Couto, o seu padre Couto, era um homem que esteve muitos anos aqui nesta Fraguesia, era um padre também que era empresário, tinha, lembro-me bem dele, dele ir no seu carrinho, ele tinha um carrinho pequeno, baixinho, ele iria muitas vezes para os biscoitos, ele tinha vinha, muitas terras com vinha na Fraguesia dos Biscoitos, onde tem agora a escola, o Liceu dos Biscoitos, aquele local era dele, tinha ali um quinteiro com a sua esposa a tomar conta, onde tem agora também aquele moinho junto ali ao Liceu, era deste padre Couto, que explorava ali, portanto, muita vinha. Eu cheguei a ir vindimar para ele quando tinha doze, treze anos. E vamos ouvir então o que é que o padre Couto tem a dizer aqui destas cenas terríveis do sismo. E a igreja, pois a senheira caiu para cima da igreja, se não caísse para cima da igreja, tivesse caído para a rua, para o caminho, como todas as outras caíram, a igreja estava intacta, perfeitamente boa. Como virou para cima da igreja, pois trouxe consigo um bocado do teto e o coro que a bateu. Não podemos fazer o serviço religioso nela, estamos fazendo o serviço religioso todos os dias no salão da filha harmónica, que foi feita há poucos anos, portanto está perfeitamente bom e é grande, leva todo o pessoal, mais ou menos. A cidade de Angra também muito sofreu, a Sé, Catedral, está completamente condenada, tem que ser toda feita de novo, tem que ir toda abaixo. Várias ruas, a Rua de Jesus, a Rua dos Canos Verdes, como chamam, que é a Rua Afonso VI, Quatro Cantos, quer dizer, a cidade de Angra ficou muito abalada, Só se aguentou os edifícios, o edifício novo, que tem sido construído há pouco tempo. Bem, foi, portanto, o Padre Couto dizendo como é que tinha ficado a igreja e também falando de Angra do Heroísmo, Serreta, esta freguesia também ficou bastante danificada, como podem ver, esta freguesia dista da cidade de Angra do Heroísmo por volta de 20 quilómetros e é a freguesia que fica a mais alta altitude em relação ao nível do mar de todas as freguesias da Ilha Terceira, portanto, a freguesia mais alta. Bastante também danificada, as casas, como podem ver, pedra, barro, casas muito frágeis que não aguentaram. E vamos entrar agora, sim, na freguesia das Doze Ribeiras, Esta, sim, de certeza, a mais danificada, a freguesia de todas as que foram atingidas pelo sismo, esta, sim, foi a freguesia que ficou praticamente toda destruída. Digamos que aqui não ficou pedra sob pedra. Portanto, quando desta visita já estavam confirmados quatro pessoas falecidas aqui nesta freguesia e vários feridos. A freguesia tem uma extensão de quatro quilómetros e, como podem ver, ficou praticamente toda arrasada. A sua igreja também ficou destruída e já tinha sido destruída uma vez em 1893 pela passagem de um grande ciclone que passou na ilha e foi reconstruída dois anos depois, em 1895. São Jorge é o padroeiro desta freguesia. Vejam, meus amigos, um monte de pedra, de entulho, como as casas eram frágeis. Não havia cimento, não havia ferro, praticamente o teto, uns barrotos e uns tirantes postos em cima das pedras, um bocado de barro e de cal eram assim as habitações antes do sismo. O sismo desta magnitude realmente não perdoou habitações com esta construção frágil. aqui já se vê pessoas... O que é que teve sentido na altura do... Olha, eu estava entre lá, depois venho para a banda da porta, uma porta de quintal, e agora ia para ir para o coarte, chego ali para o direito da porta, sento um revoluço muito grande, fiquei sem saber o que é que o juiz Ariado bota-me lá a porta e sai para fora. Passei por um codozinho de trás, para o caminho, chego da banda fora da porta ao pé do Mourosunho, caio para diante, das pedras em cima das pernas, e que ia-me tirar, não podia, mas sempre que teria, qual sede, então fiquei lá. Depois, tinha ali um largos, um que estive ali, mas que ia sair para fora, não tinha para a onde, era pedra tido de roda, e não podia sair. E depois, o meu rapaz, quando veio, é que me ajudou a saltar por cima de pedras. Quando aconteceu quase, a minha filha ficou em casa a gritar, não podia sair para fora, já estava a esborralhar a casa, eu parti uma porta para salvar, quando ela saí para fora, agarrou-se a mim, muito assustada, eu vi que estava quase toda a gente aqui, já, bem, não é? Larguei-me por aqui a cima, daqui a casa de meu pai, ainda são aí 400 metros, chego lá a cima, meu pai não aparecia, andavam à procura dele, um vizinho sentia esmero, a gente, fomos atrás do gemido, encontramos-lhe debaixo de pedras, a primeira pedra que se trouxe, era um canto, que foi três homens para atrás de cima dele, e ele estava entalado entre as pedras, pensámos que ele estava morto, depois, deitámos-lhe numa ira que tem ao lado. Portanto, era o Sr. Jerónimo, que ainda hoje, graças a Deus, ainda vivo, a falar e a comentar o que tinha-lhe acontecido com grande aflição. Reparem, amigos, neste cenário de tragédia, parece que foi uma bomba que passou aqui nas doze ribeiras e que destruiu completamente esta freguesia. Realmente, o sismo aqui foi sentido com grande intensidade. Um cenário de destruição, pode-se dizer que escaparam nesta freguesia de todo o casario, aí umas três, quatro, quatro ou cinco casas que escaparam de algumas com alguma construção um pouco mais moderna. ter uma pessoa morta que o treinara de uma casa que ainda era porque ela era a minha prima e minha mãe ao lado enterrada em pedra até a cima, que já escapou, que ficou ferida, mas escapou. Depois vim para baixo, tinha mais uma pessoa ali alojeada, que não... entretada, que ajudou ela a tirar ela de casa. Corri mais ou menos a minha família e as que se necessitavam. fiquei feita a saúde, a minha família também não surgiu nada, quero dizer cá, a minha família que eu estou no setor de pessoas não sofreu nada e acolhei-lhe de ver se salvava alguém. A nível de freguesia, mortos e feridos? Mortos, quatro, por causa deste caso. Feridos, eu não vou dar a certeza, mas de 20 a 30, não quero estar a alongar, mas de 20 a 30, 25 a 30. e habitações que foram afetadas e que estão inabitáveis. As habitações foram quase 100%. Temos aqui estas duas casas, a escola, junto da freguesia, há mais uma casa e cinco casas que ficaram a gente de receber pessoas. Será, portanto, a freguesia mais afetada e que tem... Dizem as pessoas porque não acolhiam as freguesias todas. E que têm mais desalojados. Mais desalojados. Temos aqui uma pessoa que viveu bem na carne a toda esta tragédia. Quer dizer-nos como foi? Como foi que aconteceu aqui? Exato. Pois, isto foi em poucos minutos que eu destruí. Estava aí para as vacas, depois vim para baixo, cheguei aqui e a minha filha já estava debaixo da pedra. Já tinha puxado para aqui, já tinha... já estava aqui na estreada e ali se passou. Portanto, não estava em casa quando a tragédia... Ah, estava em casa. e foi da volta da saída que caíam as pedras em cima e ali... E o senhor encontrava-se no campo? Estava para cima e ia para as vacas e aqui virei para trás. Nem seguia-se que ia às vacas. Vim para trás... E o que é que sentiu lá em cima? Pois, o que é que senti? Pois, o chão de tremor de baixo depois eu... eu fiquei... fiquei meio assustado e depois vi isto tudo a cair e muitos... caí tudo uma pancada. Poxa! E o que é que pensa agora do futuro que o mau tempo se aproxime? Essas tendas irão aguentar-se? Ah, isso talvez não. Vejo... Há duas noites fez-me muito boente e a gente parecia-se que a barraca levantava. E a senhora também quer nos dizer como viveu esta tragédia? Ah, senhor, pois esta tragédia tornou-se um pouco aborrecida para todos. Não vou dizer que é só para mim. Foi para toda a gente. Foi uma tragédia triste. Infelizmente, tudo que perdeu o que era seu apenas não perdemos o juízo nem a vida. Graças a Deus. Os ajudantes da freguesia têm feito conforme podem mas três ou quatro não podem fazer como dois. fazem conforme podem. A gente vai sofrendo com paciência porque sem paciência não levamos a nossa cruz ao Calvário. E neste acampamento acha que tem condições para viverem durante uns meses? Depois a gente está a ir vivendo com grande sacrifício mas há si vivendo. E a senhora também como viveu esta tragédia? Uns mais ou menos bem todos. Apenas que a minha minha tentada um pouco muito doentinha e eu sinto muito fruída. Amanhã andas assim amo mais-nos para a nossa casa e depois começo a chorar muito. Depois também as minhas coisinhas ficaram todas alojadas porque sem nada. Mas tem tido assistência médica para as crianças? Sim, eu tenho tido assistência médica para tudo no seu normal. percorrer esta freguesia é sentir mais vivamente a grande tragédia de 1 de janeiro de 1980 nesta terra terceirense. Estava em Santa Bárbara e sentiu-me muito? Sentimos sim senhor estava a dar comida a este depois saí para fora abri a porta e já não deu tempo de passar à frente da casa já saltei e fui para um serrado como menino para esse pombra sim depois o serrado ainda era assistente tinha uma parede alta ela estava toda a esbralhar se assaltei a parede toda comigo e qual foi a sua primeira preocupação? Foi com menino e tinha estes dois que não estavam mais aí estavam em casa de uma tia minha depois deem que estar por eles a pensar com os que tinham ficado debaixo da casa porque seria que as doze ribeiras foi a freguesia mais danificada quem poderá responder à pergunta? Nem nesta altura uma resposta viria suavizar o sofrimento daqueles que aqui se encontram e eu levanto um passeio quando aquilo pega a balançar que acabei foi para gritear e tomei a porta para fora e a minha mulher gritei que isto é para cair tudo para cair tudo e sempre para fora quer dizer quando saí já vi comecei a final a ver casas casas escandidas até pôs dirigir-me ali àquela casa que foi a primeira que vi caída e ainda fui ajudar a tirar uma mulherzinha para fora ali da casa e na sua família teve pessoas que foram atingidas teve um time como eu que é como uma disse ainda agora mora lá em cima quase na ponta da freguesia que é um tadinho a senhora lembra-se de alguma coisa parecida que tenha acontecido de alguma coisa a mim não aqui na freguesia há algum sismo parecido recorda-se alguma coisa desse género ó se não pode-lhe falar a verdade então esquece ainda agora a gente morava ali para cima pois houve este desastre viemos aqui para baixo para esta casa e acabou a razão de fazer estes estes terramópolis de esta maneira e depois fiquei até que madrimo enfim não sinto dobro enfim a cidade de São Francisco é tudo na América pode repetir a idade a idade minha agora agora estão 97 feitos aos 7 de fevereiro em fevereiro quase 98 já foi dito por vários e nunca será de mais repetir que a vida tem que continuar e mesmo em face do que aqui se vê mesmo em face do que aqui se sente é necessário ânimo é necessário ir ao passado à história impressionante destas terras que nos contam dos sacrifícios dos nossos antepassados e ir até junto dessa história como fonte de forças e de ânimo para que a obra de reconstrução continue com ânimo para que estas terras voltem a ser quanto possível aquilo que eram terras florescentes de gente boa ordeira trabalhadeira gente que sempre soube honrar a greia a igreja das doze ribeiras ao lado quase que não se nota a subterrazo dos escombros da igreja o império o que resta do império das doze ribeiras que ficou totalmente destruído debaixo dos escombros da torre da igreja das doze ribeiras logo após a catástrofe surgiram os apoios surgiu a assistência à população sinistrada pode-nos dizer em que termos e como surgiu essa assistência pois em princípio começou logo talvez após umas sete horas disse ter dado os americanos estavam com todos os auxílios em todos os sentidos apoio pessoal apoio material géneros roupas tudo e mais alguma coisa tudo quanto foi preciso quer dizer os primeiros discorros suponho que foi após sete horas de necessidade aproximadamente sete horas o máximo as entidades governamentais tanto do governo central como do governo regional também deram uma coisa sim senhor todos apoiaram claro que com menos possibilidades na altura que os americanos porque eram em vários sítios os americanos caíram mais depressa por terem mais possibilidades foram muito amáveis até são dignos de que se dê um louvor especial principalmente nas doze ribeiras aqui a população das doze ribeiras não tem portanto carência de qualquer não em géneros alimentícios até porque parece que já se falou mesmo nos Estados Unidos que se passava alguma fome isso não é bem verdade tenha visto quer dizer a nível do governo regional a nível de socorros americanos dos mesmos géneros alimentícios tem havido mais ou menos há uma certa coisa porque se vai dando por exemplo já claro que não há para dar tudo que as pessoas às vezes pedem uma sãs a i o 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 A CIDADE NO BRASIL